Sobre a bola aérea, porque o Flamengo continua tendo três zagueiros e o centroavante alto, o Pedro, e o Vidal também é alto. Então, essa é uma preocupação que o Fluminense passa a ter. Fabrício Bruno, abriu na direita com o Varela. É a primeira participação do Gabi. Vidal. Volta jogo com o Fabrício Bruno. Faz abertura na direita. Mais uma vez convidando você, semana que vem, domingo de Páscoa, seis da tarde, mesmo Maracanã. E nós vamos conhecer o campeão carioca. Neste quarto Fla-Flu consecutivo, mostrando o domínio, a força das duas equipes, a força triculora, a força rubro-negra até aqui. No cenário carioca. Também as duas grandes equipes do cenário carioca, também no futebol nacional, não à toa. As duas disputando a Libertadores. David Brás, Gerson, tenta apertar o Piranha em cima dele. Ayrton Lucas servindo no meio. Everton Ribeiro devolveu com a Ayrton. Ayrton chegou, carregou, invadiu a área, faz o cruzamento, passou a chance, Pedro! Gol! Gol! Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Do Flamengo! Tchau.